Lê, 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 lê-lê Bora cantar Rio de Janeiro Lê, 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 lê Olha a resenha das minas aí Lê, 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 lê Lê, 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 lê Me procurando Ainda não encontrei Sofro te amando Como sempre te amei O que é que eu faço com esses sonhos que guardei Se na verdade é você quem faz sonhar Essa paixão tá virando loucura Quase ninguém me apura Tudo mais não dá pra controlar Bora cantar, vai! Falo no seu nome toda hora Já virou rotina, é sempre assim Louco por você, sofro por você E nada de você voltar pra mim Eu falo, falo no seu nome toda hora Já virou rotina, é sempre assim Louco por você, sofro por você E nada de você voltar pra mim O que é que eu faço com esses sonhos que guardei Se na verdade é você quem faz sonhar Essa paixão tá virando loucura Quase ninguém me apura Tanto mais não dá pra controlar Quero, vai! 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 Saber que você vai vir Ter problema é normal, todo mundo tem Mas tem que saber contornar Tem que aprender a resolver Nunca se desesperar Esse exemplo é você E agora que esse vendaval passou E aquele semblante de paz voltou Não deixe de agradecer Deus em primeiro lugar Então o sofrimento acabou Hoje é só comemorar Já que você tá tão feliz Dá um grito, solta o riso Não disfarça Já que você tá tão feliz Faz a festa, cai no samba Estrapassa Já que você tá tão feliz Tô feliz em saber que você vai vir Ter problema é normal, todo mundo tem Mas tem que saber contornar Tem que aprender a resolver Nunca se desesperar Esse exemplo é você Esse exemplo é você E agora que esse vendaval passou E aquele semblante de paz voltou Não deixe de agradecer Não deixe de agradecer Não deixe de agradecer Deus em primeiro lugar O sofrimento acabou Hoje é só comemorar Já que você tá tão feliz Já que você tá tão feliz Faz a festa